Uma nova pesquisa dos Estados Unidos mostrou que o fumo de cigarro pode causar danos ao seu material genético em questão de minutos. Basta uma inalação da fumaça para causar danos no seu DNA. Na fumaça do cigarro você encontra hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são compostos que causam mal à saúde do ser humano. Entre eles o fenantreno, que é conhecido por ser irritante da pele e está na fumaça dos cigarros. O tempo para os fumantes desenvolverem níveis máximos dessa substância foi muito rápido e surpreendeu os pesquisadores 15 a 30 minutos após terem fumado. E eles isolaram outras fontes de poluição, como o ar, etc. É praticamente como injetar direto na corrente sanguínea. Então aquela história de que você fuma hoje e vai ter feito daqui a muitos anos é mentira. O efeito é imediato no seu corpo. E claro, isso está ligado ao câncer, que mata 3 mil pessoas por dia no mundo. 90% dessas são ligadas ao cigarro. Eu, felizmente, não fumo, nunca tive interesse. E recomendo que você também não fume. Agora, cada um faz o que quiser da sua vida, afinal é seu direito. Como o Babu Jan diz, a vida é sua, estrague-a como quiser. A única coisa que eu peço é que não fume perto de mim e na rua respeite as pessoas. Defendo o seu direito inalienável de ser burro e continuar se prejudicando. O problema é que, além dos fumantes passivos, e muitas vezes em família, onde a mãe fuma e o filho é obrigado a fumar, a sociedade inteira paga pelo tratamento de câncer de quem fuma. E isso é o que mais me incomoda.